Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN e Coruja no dia de hoje, dia 19 de março, hoje que é dia do pavão, dia do urso e também o dia do cachorro. E o ursão veio aí duas vezes com a 91, né, que é justamente a 19 invertida. E o danadão do porco aí, ó, veio no coco. Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com dois promotores aí, hoje aí da banca forte. Um abraço aí para o meu amigo Márcio, também o meu amigo Felipe. Beleza? Então vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje, né. Hoje essa viradinha, 210, está uma festa, né. Olha lá, 210, virou para 201, está faltando agora o cachorrão aí com a 120, né. Ou a 012 do burro. Essas eu vou inverter elas, porque ontem, ontem deu certinho aquela viradinha, né. E aliás ela virou aqui de novo, 229. Ontem foi 922, hoje deu 229. Fica ligado aí nessas viradas. 380 do peru, 120 do cachorro, está aqui, ó, 378 do peru, 011 do burro, 655 aí do gato, 679, eu julguei essa, 679 aí do peru. 722 da cabritinha, 320 do cachorrão, 015 da borboleta, 819 aí do cachorrão, 918, 891 do urso. Essa agora pode vir o quê? Uma 299 da vaca? É, só está faltando ela. 778 aí do peru, 675 do pavão, 540 do coelho. 079 aí do peru, 544 do cavalo, 897 aí da vaca, 191 do urso, 911 do burro, 199 da vaca, 951 do galo, 915 da borboleta, 686 do urso, 866 do macaco, 688 do tigrão. E essa aqui, ó, 120 aí do cachorrão, viu? Eu acho que o bicho mais forte. As próximas loterias, claro, não é o galo, e sim o burro. O palpite da nada hoje, na meia, 2,09. Se puder jogar o duque de dezena esquerda e meia direita, ótimo, beleza? Está aí algumas centenas. Então, as dezenas dominantes aí, ó. 7, 3, 2, 5, 8, 1, 19, 0, 9. Pavão, carneiro, touro, cachorro e burro. Esse vai ser o ternasso que nós vamos faturar agora. Está aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Aproveita que você está vendo os palpites agora. Deixe o seu comentário, deixe também o seu like. O principal, confira se realmente está inscrito aí no canal, beleza? E ative o sininho das notificações aí para receber os vídeos aí quando a gente lançar, beleza? E nas milhares, 0173 aí do pavão, 0825 aí do carneiro. Aliás, eu coloquei esse carneirão aqui porque hoje é dia de São José, né? Está um dia do carneirão, ó. São José dos carneirinhos, é isso? Então, pavão e carneiro, uma ótima, né? Olha, o pequeno que eu vou mais caprichar vai ser esse aqui, ó. Pavão, carneiro e burro. Está 0881 aí do touro, 0519 aí do cachorrão. E essa daqui vai ser a do talo, hein? 6209, beleza? Esse rapaz aí que passou a buzinar, né? Agora é o rapaz que vende aí picolé na rua, né? Então, ó. Se tiver palpite, eu não sei o que é. Mas eu vou caprichar aí no pavão, que é o bicho do dia. No carneiro, por causa de São José dos carneirinhos. E o palpite que eu estou nele, burro. Pavão, carneiro e burro. Vai ser o terno do talo, ó. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!